Oi gente, eu sou a Carol Castro e esse é o Lovecast Jornada dos Três Amores, o podcast do amor cristão, onde tem o objetivo de ajudar cristãos solteiros que desejam viver um relacionamento em santidade e passar pelo processo de esperar em Deus de forma mais leve. Seja muito bem-vindo! Oiê, tá começando mais um episódio do nosso Lovecast, o podcast do amor, e no episódio de hoje eu vou falar sobre qual é a idade certa pra começar a namorar. Então vamos lá! Eu recebo muitas mensagens do meu direct do Instagram e às vezes de meninas que têm 15, 14, 16 anos e que acreditam que já estão preparadas pra namorar. Mas aí elas me viram e falam que os pais acham que é muito cedo pra pensar nisso e ficam com dúvida. Carol, existe uma idade certa então pra começar a namorar? Será que realmente eu estou muito nova ou os meus pais são caretas? O que está acontecendo? Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito disso. Na maioria das vezes, gente, essa dúvida vem de meninas bem novas, né, como eu falei, que já começam a se interessar por alguém, vem essa chuva de hormônios, essa mudança, né, de escola, de lugar, de achar que agora está no ensino médio e começar a pensar faculdade, nessas coisas, já acham que tem uma maturidade pra começar um relacionamento e vem com essa dúvida. Então pra tentar responder essa dúvida, eu acredito que seja necessário a gente refletir primeiro sobre os principais objetivos que o namoro cristão, ele deve ter na vida de uma pessoa. Eu acredito que esse tipo de relacionamento, ele tem três objetivos aí principais e nós vamos falar um pouco nesse episódio a respeito dele. O primeiro, o namoro deve visar o casamento. Eu acho que vocês devem estar carecas de saber de tanto que eu falo isso, porque é o real propósito, é o significado do namoro, é o foco no casamento. Então isso significa que o cristão, a pessoa cristã, ela não namora pra passar tempo, pra ficar com alguém, né, pra preencher um espaço vazio aí na sua vida, pra suprir uma carência. O namoro na vida de uma pessoa cristã é coisa séria, gente. É o primeiro passo pra construir uma família de acordo com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então vem com isso o segundo objetivo, que o namoro, ele precisa ter começo, meio e fim. O namoro na vida de uma pessoa cristã, esse tempo deve ser visto como um tempo em que a pessoa toma ou não a decisão de conduzir esse relacionamento, essa relação até o casamento. Então, principalmente por conta disso, a enrolação é algo que não agrada a Deus. Então se você aí, de repente, está num relacionamento, onde a pessoa fica naquela montanha russa de emoções, uma hora te ama, uma hora não tem certeza, uma hora quer casar com você, na outra hora, ai, acha que tá muito cedo, ou ai, acha que tá indo rápido demais, toma cuidado. Terceiro objetivo, principal de um casamento, é que o namoro, ele deve glorificar a Deus. Então se esse namoro, ele não glorifica a Deus, ele não pode ser considerado um namoro cristão. E isso quer dizer que o namoro, ele só deve acontecer se o casal tiver em mente que os dois estão visando o casamento, estão buscando viver, de fato, a vontade de Deus pra vida deles. Então isso é algo tão sério, gente, que Deus, ele não admite que um brinque com o sentimento do outro. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 18, 6. Muito pesado, né? Então, diante disso, a gente pode pensar na idade pro namoro fazendo algumas perguntas. Sou muito jovem pra namorar? Eu tenho visto aí muitos adolescentes de 13, 14 anos com muita vontade de namorar. E muitos desses adolescentes, eles vêm com esse interesse por conta da pressão dos colegas da escola, né? Da televisão, da internet. E aí, baseado, então, nos objetivos aí que a gente conversou sobre o namoro, eu acredito que é um grande risco começar um namoro cristão nessa idade. 13 anos é muito cedo, né? Porque conduzir um relacionamento santo, sério e com objetivos concretos de um casamento, de construção de uma família, é muito pesado pra essa idade. Não dá pra uma pessoa de 14, 15 anos, por exemplo, colocar isso na balança e levar isso realmente a sério. E isso porque o tempo de namoro, ele também vai ser muito longo, até que essa pessoa consiga uma estrutura aí pra um casamento. Então, assim, sem falar, né, nas decisões típicas da idade. Eu nessa idade escrevia no meu diário, já compartilhei com vocês aqui no YouTube, falando que eu gostava de um garoto, aí virava a página, eu já estava gostando de outro garoto, aí virava a página, eu já não sabia mais de quem eu gostava, e depois eu não gostava mais de ninguém. Então, assim, eu não acredito ser o momento certo. Além disso, o adolescente na cidade está passando por um período muito intenso de estudos, de preocupação com uma futura carreira profissional, faculdade, intercâmbio, trabalho. Então, o namoro nessa fase pode acabar atrapalhando, tá? E também existe ainda a questão dos hormônios à flor da pele, né, que dificulta muito mais, né, a vida do casal no controle do desejo aí sexual até o casamento, que, por sinal, vai estar muito, muito distante de acontecer. Então, isso quer dizer que eu não posso namorar agora, Carol? Não necessariamente. Isso quer dizer que você deve ter a consciência de todos os riscos e as dificuldades da sua decisão, porque você vai ter que arcar com as consequências dela, tá? Então, se você estiver disposto aí a correr esse risco, e se tiver, com certeza, que eu sempre falo, a aprovação dos seus pais, aí você pode namorar, fica a seu critério. Só que você precisa ter em mente que o namoro agora, ele pode atrapalhar, sim, outras áreas muito importantes da sua vida que merecem mais atenção e mais dedicação nesse momento. Então, será aí que realmente vale a pena? Pois é. Ah, Carol, mas eu conheço casais que começaram a namorar na minha idade e foram felizes. Beleza, gente. É comum a gente enxergar só o lado bom das coisas, né, que a gente quer enxergar e que a gente quer ser feliz também nessa área. É igual aquele fumante que ele não quer largar o cigarro, e pra defender o ponto de vista dele, ele fala que conhece pessoas com 70 anos e que sempre fumaram e estão vivas, e felizes, e saudáveis, e estão curtindo a vida. Só que o problema desse argumento é que pra cada uma ou duas pessoas que se dá bem, existem milhares que se dão mal. Então, assim, são pouquíssimos casos de namoros entre adolescentes que dão certo, gente. E, infelizmente, é muito triste dizer isso. Só que a maioria desses relacionamentos, gente, termina com decepção, com dor, com pecado, e muitos, muitos acabam com uma gravidez indesejada. Então, diante de tudo isso, qual que é a idade certa, Carol, pra começar a namorar? Então, a idade certa pra começar a namorar é aquela em que a pessoa já refletiu bastante a respeito dos objetivos do namoro cristão, colocou na balança os prós e os contras, e está preparado pra assumir as responsabilidades e consequências de tomar essa decisão. E é preciso ainda ter a certeza de que esse relacionamento tem aprovação dos pais, e principalmente se ele faz parte pra vontade de Deus. Fechou? Então, esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo episódio, um beijo e até mais!